Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confiram o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doce, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã. Então deixa aí o seu like, comenta aí bastante, deixa a sua opinião e se inscreva aqui no canal, meus amigos palmeirense. E vire apoiador do canal porque é hoje à noite. O sorteio ia ser ontem à noite, mas por conta do jogo, por conta de tudo que aconteceu, ficou para hoje às 21h, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Então se você quiser ganhar uma camisa oficial hoje à noite, o Pix está aí na tela. Ontem o amigo aí Geraldo Soares apoiou com 20 reais e vai com três nomes na lista. E o amigo Caetano José apoiou com 50 reais e terá sete nomes na lista. Muito obrigado para esses dois amigos palmeirense que apoiaram no dia de ontem, que está ajudando aqui o canal Verdão Campeão neste exato momento. Então se você quiser ajudar o canal Verdão Campeão, que está passando por um momento complicado, minha TV quebrou, muitos problemas. Então quem quiser apoiar, concorrer à camisa e me ajudar, o Pix está aí na tela. Meus amigos palmeirense, cada pessoa que apoiar me ajuda bastante. Meus amigos palmeirense. Então galera palmeirense, vamos falar aí de mais um vexame do nosso grandioso Palmeiras ontem à noite em Flamengo 2, Palmeiras 0 e poderia ter sido bem mais, meus amigos palmeirense, porque o que o Palmeiras produziu na segunda etapa foi vergonhoso, meus amigos palmeirense. Mas antes eu quero passar mais uma informação aqui importante. Eu sei que o momento não é para isso, mas a informação do Palmeiras é reforço para o Palmeiras e a gente tem que passar as informações que estão acontecendo. É do Palmeiras. Palmeiras encaminha a contratação de Wesley Dual, joia do Barcelona, com passagem pelo Sub-17 da Espanha. Filho de mãe brasileira e pai espanhol, o espanhol de 18 anos, atua como primeiro ou segundo homem de meio de campo. E está no Barça desde os 13 anos de idade. Ele já chegou a ser chamado aí de cantei pelo jornal aí Mundo Desportivo. O Wesley Dual vai assinar contrato de dois anos com o Palmeiras e chega para o Sub-20. O garoto também vinha sendo acompanhado por Branco, coordenador da CBF. O jovem foi observado por João Paulo Sampaio, coordenador responsável por transformar o Palmeiras na maior potência das categorias da base do Brasil nos últimos anos, meus amigos palmeirenses. Então, grande contratação, hein? Se esse moleque for bom de bola, como todo mundo está falando, o João Paulo Sampaio, que é um grande olheiro da base do Palmeiras, é o cara que mudou a nossa base para essa potência que está hoje. Rapaz, esse moleque aí promete, meus amigos palmeirenses. Mas é aquela coisa, né? Se ele promete tanto, por que não ficou no Barcelona? Por que veio para o Palmeiras? Fica essas perguntas também, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, agora vamos falar aí desse vexame, meus amigos palmeirenses. Abel Ferreira falou o seguinte após a derrota. Primeiro, dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, estamos com pouca confiança e precisamos melhorar nosso desempenho individual. Falou aí o Abel Ferreira. Vamos lá. Primeiro, ele fez uma mudança ali grotesca, colocando o Caio Paulista e o Giaia. Onde a gente esperava que ele vinha com o Mike ou o Marco Rocha, não. O Marco Rocha não queria que ele vinhesse, né? Mas a gente pensava que ele iria com o Marco Rocha. Mas pelo menos o Mike, ele colocou o Giaia. E na outra lateral a gente pensava que ele ia com o Vanderlan. Vanderlan que vinha jogando aí. E teve uma sequência aí na lateral esquerda. Era a segunda opção aí do Piqueires. Ele inventou com o Caio Paulista. Mas até que esses dois jogadores não foram tão ruins, não. Eu não achei uma partida fraca do Caio Paulista e muito menos do Giaia. O Agostinho Giaia quase que entrega a paçoca ali no segundo tempo. Eu acho que ele fez uma boa partida ontem. Meus amigos palmeirense, o problema não foi esse. Meus amigos palmeirense, o problema é que a gente não teve ataque no jogo de ontem. Olha bem, a Bela ainda falou mais. Há dois fatores determinantes. Primeiro, o momento de confiança das equipes e os recursos das equipes. O Flamengo não tem lesão nenhuma. Tem todos à disposição. E o Palmeiras está o oposto. Olha bem, eu sei que o Palmeiras tem sim seus jogadores machucados, seus desfalques, jogadores voltando de lesão. O Mike, o Zé Rafael, o Murilo, que não foi para o jogo porque iria ver o nascimento da filha. Muitos torcedores criticando. Olha aí, Murilo. O Palmeiras não é tão importante assim. Como eu falei, jogadores de antigamente tinham que ir para o jogo. Só que hoje é opcional, né? Se o jogador aí quer largar o time numa decisão para ver o nascimento da filha, hoje em dia não pode falar nada. Que é mimimi, que é preconceito, que é você é um monstro, que é tal, tal. Ele tem a opção de ver o nascimento da filha e deixar o Palmeiras aí numa decisão. O Palmeiras perdeu de 2 a 0. Mas apesar que se o Murilo estivesse jogando, ele iria dar conta, ele iria evitar aqueles dois gols que o Palmeiras tomou, também não sei, meus amigos palmeirenses, porque o garoto, Vitor Reis, fez uma grande partida. Quem cagou num... Eu ia falar um palavrão aqui. Vou falar. Quem cagou no pau ontem foi o Gustavo Gomes. É a verdade. O Gustavo Gomes não é mais o Gustavo Gomes dos últimos anos. Gustavo Gomes está jogando mal desde o ano passado que ele caiu de rendimento, meus amigos palmeirense, que até reserva agora na seleção do Paraguai. Então, ele faz algumas partidas boas? Faz. É o xerifão? É. Mas não. É mais aquele Gustavo Gomes que a gente está acostumado, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Abel ainda falou mais. Não houve um ano em que eu estive no Palmeiras que não tivemos um momento difícil. Isso é verdade. Mas também não houve um ano que não ganhamos títulos. Isso também é verdade. Ele já deve estar se pendurando no campeonato paulista desse ano, né? Porque se não ganhar nenhum título grande nesta temporada, ele vai dizer que pelo menos ganhou o paulista, né? Que a gente sabe que não vale de porcaria nenhuma ganhar o campeonato paulista. É um título pequeno? É. Mas não é o título que a gente deseja, meus amigos palmeirense, ganhar por tudo que o Palmeiras tem de estrutura, de investimento e de tamanho, ganhar São Paulista é uma vergonha, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá, meus amigos palmeirense. Quando eu falo que o Palmeiras não tem ataque, quando eu falo que o garoto Estevão é 90% do ataque do Palmeiras, é por conta disso daqui, meus amigos palmeirense. Olhe bem. Palmeiras vinha em uma sequência boa de resultado, com o Estevão sendo o protagonista e colocando a bola debaixo do braço e resolvendo. O jovem machucou e escancarou os problemas do time. O jogo coletivo inexistente é confiar na genialidade de um garoto de apenas 17 anos de idade, meus amigos palmeirense. É isso mesmo. O ataque do Palmeiras é Estevão e mais 10. O time do Palmeiras só estava funcionando, só estava vindo numa sequência muito boa, porque o garoto Estevão estava decidindo, estava armando, estava criando jogada, estava fazendo gols, estava dando assistência. Toda essa jogada de ataque era bola no Estevão e se vira. E o moleque estava resolvendo, meus amigos palmeirense. Foi o moleque sair do time, o Palmeiras começou a perder e essa é a verdade. Mas a culpa é de quem? A culpa é do Abel. Não dava para passar pano no Abel. Como é que o Abel só tem um esquema dependendo de um jogador? Por que ele não tem outros esquemas táticos? Por que ele ainda insiste no Rony? Por que o Palmeiras não contratou um novo centroavante? Vocês viram? O melhor centroavante do Brasil? O artilheiro já, o maior artilheiro do mundo hoje é o PN do Flamengo. Viu lá? Os caras não estavam conseguindo enxergar uma no gol do Palmeiras. Chegou uma, o cara marcou. Porque o cara sabe fazer gol, meus amigos palmeirense. Enquanto isso, a gente tem um inútil lá na frente que só sabe correr e as pessoas ainda aplaudem. Tem que aplaudir ainda. Os caras ainda aplaudem o Rony, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus. Galera palmeirense, vocês viram o nível do Flamengo? Saiu o Cebolinha machucado, entrou o Luiz Araújo e meteu o gol no Palmeiras e manteve o mesmo ritmo. Ficou até melhor o Flamengo com o Luiz Araújo. Saiu, entra um do mesmo nível ou melhor lá no Flamengo, meus amigos palmeirense. E aqui não, aqui é completamente diferente. Galera palmeirense, a gente tinha a grande oportunidade esse ano de estar com um time muito forte. Só que o Abel pensa pequeno. O Abel é paneleiro. O Abel não quer ganhar mais títulos. O Abel acha que os queridinhos dele vão continuar jogando por muitos anos e não vai. Ciclo de alguns jogadores vão acabar e estão acabando. E o do Rony já acabou há muito tempo atrás. Olhe bem, esse ano a gente ganhou um grande atacante, um grande jogador da base do Palmeiras que era o garoto Estevam. Quem é hoje o grande jogador que joga ao lado do Estevam? O Rony? O Rony, pelo amor de Deus. Se o Palmeiras tivesse contratado um bom centroavante, um centroavante de qualidade, que conhece a bola, que sabe fazer gols, que sabe tratar a bola com carinho, que sabe fazer uma tabela com ponta, que sabe fazer um pivô, o Palmeiras iria ficar muito forte jogando com o Estevam numa ponta. Esse centroavante contratado lá na frente e na outra ponta até mesmo o Felipe Anderson. Está todo mundo metendo o pau no Felipe Anderson, criticando o Felipe Anderson, falando que ele não presta, que o Palmeiras contratou errado, que esse jogador é só uma ilusão. Eu não vejo assim porque o jogador acabou de chegar. E sem falar que ele está jogando pela esquerda, ele joga pela direita e pelo meio de campo também. O Abel está escalando o Felipe Anderson no lugar errado. E outra coisa importante, está escalando o Felipe Anderson para voltar para marcar lateral, meus amigos palmeirense. Ele está jogando como se fosse um lateral. Então essa não é a posição que o Felipe Anderson joga, que jogou lá na Lazio, jogou 11 anos na Europa, que se transformou em um grande jogador. Não foi ele jogando assim, meus amigos palmeirense. Galera, a gente tem dois centroavantes inúteis. Dois centroavantes que não servem para porcaria nenhuma. O Flaco também. Eu critico muito o Rony, mas o Flaco Lopes também é um jogador inútil, meus amigos palmeirense. É sério que vocês estão satisfeitos com o Rony de centroavante e o Flaco Lopes? O Flaco Lopes ainda é melhor do que o Rony. Faz mais gols do que o Rony. Então o que o Palmeiras deveria ter feito? Já no começo do ano, teria vendido o Rony, teria desfeito do Rony, teria contratado um bom centroavante e se quisesse deixar o Flaco Lopes como segunda opção, a gente concordava com certeza, pode ter certeza, meus amigos palmeirense, mas não. Palmeiras resolveu fazer uma reformulação no meio da temporada. Era para ter feito essa reformulação lá em janeiro, no começo do ano, meus amigos palmeirense. Para todas as contratações, já chegar aí no dia 5 de janeiro, fazer a pré-temporada, jogar o campeonato paulista e quando fosse hoje, todos os reforços do Palmeiras estavam totalmente entrosados, muito bem adaptados ao Palmeiras, ao esquema tático do Abel Ferreira e se fosse contratar nesta janela, contrataria no máximo dois jogadores, no máximo. Se, caso algumas contratações desse errado, o Palmeiras ainda estivesse pecando em algumas posições, aí no meio do ano trazia um ou dois estourando. Mas não uma reformulação que o Palmeiras fez no momento errado. Hoje o Abel aí está mudando muito os jogadores porque o planejamento foi errado. Uma reformulação no meio da temporada não se faz, meus amigos palmeirense. Planejamento é antes da temporada começar. Então, é isso. Não estou passando o pano para o Abel Ferreira. Ele é culpado. O Abel Ferreira aí montou uma estratégia de tentar segurar o Flamengo, de jogar pelo empate. Está todo mundo aí criticando essa forma do Palmeiras jogar, que o Abel é medroso, que o Abel é medroso, ele sempre foi medroso. Mas, olhe bem, deixa eu falar uma coisa. Você já ouviu aquela frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Com o elenco que temos hoje, com alguns desfalques, alguns jogadores voltando de lesão, o Dudu não está 100% recuperado, tem medo de jogar, a confiança lá embaixo, com medo de dividir, o Mike voltando de lesão, o Lázaro voltando de lesão, o Estevam lesionado, Piqueires lesionado, o Murilo decidiu ir ver o nascimento da filha. Com todos esses problemas do Palmeiras, vocês acham que o Palmeiras tinha time para jogar de igual para igual com o Flamengo lá no Maracanã e ir para cima dos caras? Galera palmeirense, se a gente fosse para cima, a gente ia perder do mesmo jeito. A gente ficou ali retrancado e perdeu de 2 a 0 e só perdeu de 2 a 0 porque o Gustavo Gomes entregou o segundo gol. Porque aquele gol não era para ter tomado de forma alguma, meus amigos palmeirense, pelo amor de Deus. Vocês viram o presente que o Gustavo Gomes deu ao time do Flamengo? Era para ter sido 1 a 0 só e seria um placar melhor de reverter do que um 2 a 0 e olha que era para a gente ter tomado outro, porque o Giaia também quase entrega a paçoca ali e se não fosse o Everton, iria ser 3 a 0 aí, meu amigo. Tchau e benção. Apesar que é muito difícil reverter esse placar de 2 a 0 aqui no Allianz Parque, porque o Abel Ferreira nunca ganhou do Flamengo, nem no Maracanã, nem no Allianz Parque, meus amigos palmeirense, que isso é uma grande vergonha. O Flamengo perde vários jogos aí jogando fora de casa, mas o Palmeiras não consegue ganhar desse Flamengo. Isso é uma vergonha. A galera fala, Giaia, mas o Palmeiras já ganhou do Flamengo em finais? Ganha em finais, pode até ganhar, porque é um jogo só. Os caras jogam o jogo da vida deles, montar uma estratégia em um campo neutro é completamente diferente. E jogar um jogo lá no Maracanã, onde só tem torcida do Flamengo, onde os caras estão acostumados a jogar, aonde esses jogadores tremem, é completamente diferente, meus amigos palmeirense. A final da Libertadora a gente viu porque a gente ganhou. Era um jogo só, o Abel era outro treinador, o Abel tinha realmente planos naquela época. No ano passado ainda ganhamos a Supercopa, ganhando de 4 a 3. Isso mesmo, o Palmeiras fez 4 gols no Flamengo. Era outra época do Abel, só que o Abel hoje está virando um treinador brasileiro medroso. Um treinador horrível, um treinador aí que não tem coragem de tirar os queridinhos dele. Ele sempre vai deixar o Rony lá, sempre vai deixar o morto do Zé Rafael, que não está jogando também mais nada, meus amigos palmeirense. Ele sempre vai ser esse medroso. Então, na minha opinião, com o time que a gente jogou ontem, com todos os elencos, com o elenco que a gente tinha, os jogadores voltando de lesão, se fosse para cima do Flamengo ontem, a gente ia ser goleado. Pode ter certeza que iria ser, meus amigos palmeirense. Ah não, Jean, não iria. Iria sim, meus amigos palmeirense. Vamos falar a verdade? Esse time hoje que a gente tem sem Estevão, sem Piqueirei, sem Murilo, com os jogadores voltando de lesão, a gente não tem time para ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Aqui é outra história. Aqui pode acontecer do Palmeiras fazer uma grande partida e tentar reverter esse placar, vencer a partida de 1x0, 2x1. 2x0, eu acredito. Eu acredito que isso possa acontecer se meus amigos palmeirense e o Palmeiras reverter esse placar, fazer um 2x0 e se classificar com muita sorte nas penalidades. Sabemos que é difícil, que é o maior medo meu e do torcedor palmeirense de ir para os pênaltis, mas pode acontecer isso porque é futebol. Até de reverter e fazer 3x0. Agora para fazer 3x0 no Flamengo, tem que fazer uma partida muito perfeita, meus amigos palmeirense. Que é coisa que esse time não faz há muito tempo. É uma partida perfeita. Então, é o que eu acho. Palmeiras, retrancado, tomou 2x0. Se vai para cima, tomaria mais. Tomaria mais, meus amigos palmeirense. Outro grande erro do Abel Ferreira, sabe o que foi? Foi ele ter colocado o time misto, misto não, o time reserva, sábado contra o Vitória. Adiantou de que, seu Abel Ferreira? Colocou o time reserva, perdeu para o Vitória e perdeu para o Flamengo. E perdeu para o Flamengo, meus amigos palmeirense. E olha que o Flamengo teve um dia menos para descansar. Se fosse ao contrário, olhe bem, se fosse ao contrário, se o Flamengo tivesse... Porque o Abel, toda vez, ele vem com essa desculpa, né? Às vezes, quando ele perde. Quando ele perde, aí o Palmeiras tem um dia menos, ele fala isso na coletiva. O adversário estava mais fresco, tinha um dia mais para descansar, e o Palmeiras teve um dia menos para descansar. E foi ao contrário. O Flamengo, que tinha um dia menos, e o Palmeiras teve um dia mais. E mesmo assim, o Palmeiras perdeu. O Flamengo jogou com o time titular domingo e ontem titular, e ganhou os dois jogos. E a gente poupou domingo, sábado perdeu, poupou os jogadores, veio todo mundo fresco e perdeu também. Que bocha de planejamento, de estratégia é essa que o Abel Ferreira fez, meus amigos palmeirense. Olhe bem, olhe bem, eu não sou a favor de demitir o Abel Ferreira neste exato momento. Para mim, o Abel Ferreira vai até o final do ano. Para mim, o Abel Ferreira vai até esse final do ano, ganhando ou perdendo, tem que ir até o final desse ano. Eu sei que ele tem ainda o contrato até o final do ano de 2025. Mas, se chegar no final do ano e o Palmeiras não ganhar nada, eu vou começar a concordar que ele já pode pegar sua mala, e querer ir embora. Se quiser ir embora, eu não vou reclamar não, eu não vou também implorar para o Abel Ferreira ficar não. Porque a gente está vindo aí, a gente está vendo nos últimos dois anos que o Abel Ferreira está querendo morrer abraçado com os bagres de estimação dele. Que ele não quer mudança, ele não quer uma reformulação no Palmeiras. Que reformulação é essa? Que ele deixa os mesmos jogadores. Que ele deixa o Rony. Rapaz, é sério que a gente vai continuar com o Rony até quando, meus amigos palmeirenses? Pelo amor de Deus, bote na cabeça de vocês que já deu de Rony no Palmeiras. O Rony não vai virar mais aquele atacante que ele virou há uns anos atrás. Não, meus amigos palmeirenses. Aquilo foi um momento bom que ele passou na sua carreira. Pelo amor de Deus, todo mundo hoje já sabe como marcar o Rony. Todo mundo já sabe esse esquema manjado do Abel Ferreira com o Rony lá na frente. Todo mundo já sabe, meus amigos palmeirenses. Se não fosse o moleque o Estevam fazendo a diferença lá atrás, a gente estava completamente hoje ferrado, meus amigos palmeirenses. Pode ter certeza. A mesma coisa no ano passado. Se não fosse o Hendrick fazer a diferença no final do Campeonato Brasileiro, a gente também não tinha ganho nada, meus amigos palmeirenses. Acorda! Todo ciclo tem um fim e está chegando o fim do ciclo de Abel. Infelizmente, eu não queria que acabasse. Queria que o Abel ficasse eternamente em meu Palmeiras. Mas o Abel está pedindo para sair do Palmeiras pelas formas erradas de escalar, de treinar, de falar, de insistir no erro. Está acabando, meus amigos palmeirenses. Pode ter certeza disso. Ah, gente, você é contra Abel, você é isso, você sempre passou pano para o Abel, sempre passei pano quando o Abel estava andando na linha certa. Quando eu estiver vendo que o Abel está começando a sair da linha, se afastando da linha, se afastando do correto, eu jamais vou apoiar. Porque eu apoio esse time aqui, esse escudo aqui, essa sociedade esportiva Palmeiras, a instituição Palmeiras, não é treinador, não é treinador, não é jogador, não, meus amigos palmeirense. A gente tem que fazer isso. Cobrar o Abel Ferreira. Ah, se você cobrar, se você criticar, você não é torcedor de verdade, porque o Abel Ferreira disse que você não é torcedor de verdade. E quem é você, Abel Ferreira, para falar quem não é torcedor do Palmeiras? Quem é torcedor de verdade ou torcedor de mentira? Você está errando e tem que ser cobrado. Você está fazendo merda no Palmeiras? Tem que ser cobrado sim, seu Abel Ferreira. Você só está fazendo cagada nos últimos anos. Ganhou o Campeonato Brasileiro por conta do Hendrick e por conta da pipocada do Botafogo, porque senão não ganhava não. E esse ano, está insistindo novamente nos erros. Galera palmeirense, vou falar novamente, a gente tinha oportunidade de montar um timaço nesta temporada. A gente ganhou de presente o Estevam, um grande jogador. A gente poderia ter mandado o Rony embora e ter contratado um bom centroavante. A gente poderia ter contratado um grande ponta. Porque o Anderson, Felipe Anderson, para mim, é a melhor posição dele ali como meia pelo meio de campo. Ele vai render muito mais ali jogando como meio de campo. Então o Palmeiras teria contratado um bom centroavante, outro bom ponta e com o Estevam na outra ponta. já mudaria o ataque do Palmeiras. Felipe Anderson no meio. Se não tivesse Felipe Anderson, teria o Veiga. Daria até para colocar o Felipe Anderson também na outra ponta também. O Felipe Anderson, um bom centroavante e o Estevam. A gente iria ter outro ataque, pode ter certeza que faria a diferença, meus amigos palmeirense. Mas a gente tem um Rony que atrapalha todas as jogadas do Palmeiras. Vocês viram ontem, o Felipe Anderson saia para jogar, tabelava com o Rony, não recebia a bola de volta. Felipe Anderson dava lançamento para o Rony, o Rony não sabia o que fazer com a bola. O Rony recebia presente do Flamengo, não sabia o que fazer com a bola. Que centroavante é esse que a gente tem, meus amigos palmeirense? Pelo amor de Deus, chega de Rony no Palmeiras. Chega desses pernas de pau no Palmeiras. Acabou, meus amigos palmeirense. Chega de passar pano para o Rony. Chega de passar pano para o Abel Ferreira. Eu vou apoiar ainda, eu vou acreditar na virada do Palmeiras, muito difícil virar, mas enquanto não houver o segundo jogo e acontecer o resultado final, eu vou acreditar e vou pedir para vocês acreditarem. Mas falar, cobrar, o que tem que falar, eu vou falar. Vamos ter o jogo decisivo contra o Botafogo. E aí, vamos ser eliminados também? Vamos passar mais essa vergonha também? O que o Palmeiras poderia fazer para dar a volta para o cima? Vou falar agora. Vou dar um exemplo. O Palmeiras é eliminado para o Flamengo na Copa do Brasil. Beleza, todo mundo zoando, os flamenguistas todos zoando, tirando onda, papapá, Palmeiras ficava caladinho, vamos recolher os cacos, vamos remendar o que está quebrado, vamos se ajeitar. Palmeiras começam a jogar caladinho, treinar, treinar, se preparar, chega o Botafogo, Palmeiras elimina o Botafogo. Chega as quartas de finais, o Palmeiras passa, chega a uma semifinal, pega o Flamengo e o Palmeiras faz dois grandes jogos, elimina o Flamengo e dá a volta por cima e é campeão da Libertadores da América. E a gente iria terminar mais um ano calando a boca de todo mundo e eliminando o Flamengo na hora certa em um campeonato gigante que é a Libertadores da América. era isso que o Palmeiras deveria fazer. Por quê? Provavelmente a chance do Palmeiras ser eliminado na Copa do Brasil é grande. Isso daí não dá pra negar, não dá pra negar. Tem que falar a verdade. A chance do Palmeiras reverter esse resultado é muito difícil. Então, a vigância e a volta por cima do Palmeiras seria isso. Eliminar o Botafogo, passar nas quartas de finais, pegar um Flamengo numa semifinal da Libertadores, eliminar os caras e ser campeão da Libertadores e a gente ia terminar mais um ano eliminando os caras sendo campeão da Libertadores e rindo à toa meus amigos palmeirenses. Agora, vai acontecer isso? O Abel vai fazer esse time chegar nesse patamar neste ano? Vou torcer pra si, mas não sei meus amigos palmeirenses. Então, já falei pra caramba, o programa hoje vai ser longo pra caramba, tem bastante áudio aqui, eu não iria falar tudo isso, mas estava complicado não falar meus amigos palmeirenses. Então, vamos lá. O primeiro áudio de hoje é o nosso grande amigo aí, Paulo de Belém do Pará, vamos ouvir. Jean, boa noite, bom dia. Quem fala aqui é o Paulo de Belém do Pará. Jean, você falou pura verdade, Jean. Eu acho só o torcedor que é cego não enxerga isso, que o nosso ataque é um ataque cardíaco, aquele de infartar o torcedor, Jean. Todo mundo está vendo isso, que o Palmeiras não tem jogador de qualidade, só o Felipe Anso e o Dudu que estão machucados. Se nós formos depender de Rony e Flaco Lopes na temporada, Jean, pode arrumar as malas e esperar só no que vem, não vamos ganhar nada. Infelizmente, isso é verdade. Você viu, Jean, como é a diferença de um atacante que vai fazer gol com o Pedro. Se a gente tivesse mais coragem de trazer o Jean um atacante matador, mas porém que essa diretoria também é outra diretoria covarde, patética e não faz nada pelo Palmeiras. Jean, eles não estão nem aí, o Palmeiras, se ganhar, ganhou, se não ganhar, dando-se lá para o Palmeiras. Infelizmente, essa é a verdade. Estamos na mão de um bando de armadores incompetentes e eu nem sei se eu estou vendo o Palmeiras, Jean. Por isso que a gente tinha que contratar um atacante, porque eles não fomos depender de Rony, Flaco Lopes, pode entregar os pontos e pode ficar com a arma a qualquer um, torcedor. Não vamos nos iludir, não vamos nos enganar, mas esse ataque que a gente traz, pelo amor de Deus. E essa diretoria também é patética e não estou nem fazendo nada. E o Abel também é outro também. Se ele tivesse curso, cobrava dois atacantes para fazer gols, pagava caro. Cadê o dinheiro desses jogadores que venderam? Não dava para trazer dois jogadores da Europa que chegassem para resolver esse nosso problema. Vê o Flamengo aí? Tem cara que resolve, mas o cara não resolve. Infelizmente, você falou pura verdade mesmo e eu concordo com isso. Nós somos torcedores realistas. Tem uns que se iludem, mas eu não me iludo que não. E eu acho difícil o Palmeiras passar pelo Flamengo. Sim, passar vai ser um grande milagre, mas eu não ponho muita fé, não. Esse aqui é o Paulo de Belém do Pará. Um abraço para ti aí. Valeu aí, meu amigo. Paulo de Belém do Pará. Tamo junto e é nóis. Grande abraço para você. É, meu amigo, é verdade. A gente não tem ataque hoje sem o Estevão, meus amigos palmeirense. O Estevão é 90% do ataque do Palmeiras sem o Estevão. Essa porcaria que a gente está vendo, meus amigos palmeirense. O Dudu não está 100%. O Felipe Anderson ainda não está jogando o seu melhor. Não está jogando na sua posição. Está jogando na ponta esquerda onde ele joga ponta direita puxando para o meio. Esse é o melhor do Felipe Anderson. O Abel está colocando ele ao contrário. Pelo amor de Deus. O nosso ataque não é tão poderoso sem o Estevão. Pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Como o próprio Paulo falou. Se o Palmeiras tivesse contratado um bom centroavante, as coisas iriam melhorar muito lá no ataque do Palmeiras. Se você acredita que o Palmeiras fosse para cima ontem, jogar de igual para igual, o Palmeiras iria ganhar do Flamengo. Rapaz, eu sinto muito de dizer. Muito difícil que isso tivesse acontecido ontem. de um Flamengo do Palmeiras, do jeito que está, sem confiança, com autoestima lá embaixo, fosse atacar e deixasse espaço para o Flamengo, a gente iria perder do mesmo jeito e até de pior, meus amigos palmeirense. Essa é a verdade. Pode doer o que for, mas essa é a verdade. A gente não tem time hoje para jogar de igual para igual com o Flamengo, principalmente lá no Maracanã. Vamos lá, ouvir o próximo áudio, nosso amigo Idebé, vamos ouvir. Fala, meu amigo. Já, eu vi o teu vídeo agora da noite e vi a coletiva do Abel. Eu mandei outros áudios aí, até apaguei para não falar coisas que não se deveria ter dito, ter ouvido o Abel Ferreira. Hoje, não tem como passar o plano, não. Por mais que nem você disse no vídeo aí, que o Abel não tinha o que fazer, porque o time do Flamengo é melhor, não sei o que, tudo. Hoje, andei na época do Parmalat. Quantas vezes o Palmeiras tinha o melhor time esses dois últimos anos do Palmeiras, o Flamengo ganhou. Não tem que jogar todo mundo para trás por medo, não. A melhor defesa é o ataque. Entendeu? O que é na cabeça do Abel depois que o melhor ataque é a defesa. Está invertido as coisas. O Palmeiras, ele não está marcando por zona, ele está marcando a bola. O jogador está tudo correndo errado. Aí três, dois, três jogadores numa bola só. Se essa bola resvala, fica aquele buraco que o Palmeiras oferece para todos os jogos que o Palmeiras perdeu. Então, desculpa nesse ponto discordar do Sêmio. O Abel tem culpa sim. Tem muita culpa. Concordo. Ele veio à pública expôs o Gabriel Menino e o Richard de Rios. Beleza. Não expôs o Rony, não expôs o Veiga, não expôs o Zé Rafael, não expôs o Marcos Rocha. Aí depois ele vai lá e quer contar com os caras que ele expôs na mídia. Ele está perdido já. Você vai me desculpar, viu? Esse ponto eu discordo. Não, ele está perdido. Não tenho dúvida que o Flaco Lopes sendo camisa 10 quebrando linha está pelando com ele e também não faz nada. Também não tenho dúvida. Mas isso é para qualquer atacante. Um time que não tem um bom camisa 10 não funciona. Ele depende da individualidade. E o Abel consegue destruir a individualidade dos jogadores. Felipe Rios é muito bom jogador. Na mão do Abel está jogando bagre. Entendeu? Então é isso. Tá bom, Ejão? Forte abraço, amigo. Quem tem mais, tem todos. Quem não tem, corre atrás. Forte abraço, meu amigo Idebete. Tamo junto. É nóis. Grande abraço para você. Olha bem, realmente quando eu falei ontem aquilo, deu a entender que eu quis falar aquilo para querer passar pano para o Abel. Mas não, não foi para passar pano no Abel não. Pelo amor de Deus, foi longe disso. Porque a última coisa que eu quero passar pano é para o Abel neste exato momento, meus amigos palmeirense. Eu falei aquilo realmente do meu coração do que eu achei. Eu realmente, eu acho que se o Palmeiras vai para cima, tentar jogar de igual para o Flamengo, o Palmeiras iria ser amassado do mesmo jeito. Iria ser goleado porque o centroavante, o ataque dos caras é muito superior ao do Palmeiras. E eu acho que realmente a estratégia era tentar segurar ali o jogo como segurou no primeiro tempo. Era para ter feito também um melhor segundo tempo, mas não, no segundo tempo os caras pipocaram. Veja os dois gols que o Flamengo fez no Palmeiras. Erros individuais, meus amigos palmeirense. Se não tivesse acontecido esses erros individuais, o Palmeiras poderia até ter feito um gol e ganho na sorte. Ou então ter segurado o empate. O Palmeiras vacilou muito na segunda etapa, mas não foi para passar pano no Abel, não, pelo amor de Deus. O Abel é totalmente culpado de tudo isso. O culpado é ele. Se ele escala Rony, se ele escala os jogadores que não estão jogando nada, a culpa é dele. Se ele não treina esse time, se ele não coloca o time para frente, se ele não sabe treinar um time ofensivamente, se ele não sabe conseguir parar o time do Flamengo, porque outros times pequenos vai lá e consegue parar. Consegue jogar de igual para igual com o Flamengo. Se ele não consegue montar um time para dar um chute no gol do Flamengo, é completamente culpa do Abel, porque o Palmeiras não deu um chute ao gol do Flamengo ontem. O Atlético Goianiense, olha o Atlético Goianiense, perdeu lá de 2 a 0, mesmo placar que o Palmeiras perdeu, mas os caras finalizaram 12 vezes ao gol do Flamengo e 2 no gol. Foram 12 finalizações, olha bem, olha o número de Flamengo e Atlético. 12 finalizações para o Flamengo, 12 finalizações para o Atlético Goianiense, 5 no gol do Flamengo e 3 do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que hoje é o Lanterna, jogou melhor do que o Palmeiras. Então a culpa é do Abel sim. Longe de mim passar pano para o Abel que está fazendo tudo errado neste exato momento. Só acho que da forma que o Palmeiras estava ontem, jogando mal, vindo de um momento horrível, vindo de um... O Palmeiras está em crise, o Palmeiras está entrando em crise, ou já entrou em crise. O Palmeiras fosse para cima e iria perder do mesmo jeito. O Palmeiras teria que fazer uma partida impecável. Neste exato momento, o Palmeiras fazia uma partida impecável. Lá no Maracanã contra o Flamengo, eu não sei não se o Palmeiras era capaz de fazer isso não. Seria uma coisa aí que a gente ia ficar... Caramba, como é que o Palmeiras do nada resolveu jogar tão bem assim, fazer uma partida tão perfeita? Não acredito que iria acontecer isso ontem. Agora, se o Palmeiras viesse em um grande momento, viesse jogando muita bola, viesse de grandes vitórias, tivesse vencido, olha ele bem, aquela sequência que o Palmeiras vinha jogando bem, viesse jogando bem, ganha do Botafogo lá, ganha do Fluminense, ganha do Vitória, vem ganhando de todo mundo e o Palmeiras viesse essa grande partida lá no Maracanã e ganhasse do Flamengo, não seria uma surpresa. Agora, o Palmeiras com aquele time que entrou ontem, faz uma grande partida e ganha do Flamengo lá no Maracanã, iria ser uma grande surpresa, meu amigo Idebê, mas longe de mim passar pano para o Abel por conta que eu falei aquilo, meu amigo Idebê, não foi isso que eu quis falar, mas realmente pareceu que eu quis passar pano no Abel, meu amigo Idebê. Vamos lá para o próximo áudio, é o amigo aí, Eilton, vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Jean, do canal Verdão Campeão. Rapaz, que decepção esse Palmeiras está nos dando, hein? Pelo amor de Deus, cara, não tem um chute agora isso é uma vergonha, viu? Rapaz, mas que jogadorzinho sem vergonha do Palmeiras, cara, estão sendo, esses outros jogos aí, pelo amor de Deus, só decepção, cara, até quando esses caras vão virar saco de pancada, os caras não tem vergonha na cara, não, tantos jogos que eles estão perdidos, e não se apruma de jeito nenhum, que time é esse, velho. Pelo amor de Deus, cara, só por Deus, hein? Rapaz, eu tô indignado, cara. E essa diretoria sem vergonha também tem que aprender. Eu também. Tem que aprender a valorizar os jogadores que tem, não ficar atrás de jogador do Flamengo, ok? Quer dizer, o dinheiro deles só serve pra querem comprar jogador do Flamengo, só serve pra botar proposta de jogador do Flamengo, tipo o Gabigol, o Nenrique, só tem dinheiro pra comprar esses caras, entendeu? Por que que não vai buscar um centro avanço de fora? Dinheiro só serve pra comprar jogador do Flamengo? Valeu aí, meu amigo Ailton, grande desabafo, falou tudo aí, é muito vergonhoso, o Palmeiras ir lá no Maracanã e não dar um chute ao gol do Flamengo, isso realmente é uma vergonha e é inadmissível o que aconteceu ontem. Aquela forma covarde que o Palmeiras jogou e não sabia atacar. O Palmeiras, quando pegava a bola de um ataque, não sabia o que fazer, porque ele também não tinha jogadores de qualidade lá na frente pra resolver a partida. Esperar que o Rony iria fazer alguma coisa é acreditar demais, é querer sonhar demais que o Rony iria decidir a partida. Lembra que eu falei pra vocês lá atrás, se o Rony decidir contra o Flamengo, eu vou fazer alguma coisa aí, escreva aí, lembra que eu falei isso pra vocês? Vocês acham que o Rony no jogo da volta vai fazer o gol da classificação? Vai fazer três gols? Vai fazer dois gols? Vai fazer um gol? e vai ajudar o Palmeiras a se classificar? A promessa ainda tá aqui, se o Rony fizer o gol da classificação decidir um jogo grande para o Palmeiras, eu vou fazer alguma coisa aqui que vocês pedirem meus amigos palmeirenses. Alguma palhaçada que eu possa passar a maior vergonha daqui do YouTube, eu vou fazer. Mas, o Rony decidir um jogo grande, o atacante de jogos inúteis, os atacantes de gols inúteis, o atacante que só faz gol em time pequeno, pelo amor de Deus. Esse é o centroavante que muitos defendem. O Rony, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para o próximo áudio, é o amigo Antônio, vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Jean, aqui é o Antônio de Aracatuba. Ei, Jean, vou te falar uma coisa pra você, que jogo sem vergonha desse do Palmeiras, hein? Pelo amor de Deus, o Palmeiras não sei não, eu tô achando que ele não vai classificar não, já eu sou de sinistra não, eu torço muito, sou muito palmeirense, mas com esse jogo fraquinho, o Palmeiras não deu um chute a gol, não deu um chute a gol já, com o Abel, não coloca o Rômulo pra jogar, porque se eu fosse o Rômulo, eu pegava a minha mãe, sabe, e vazava do Verdão. Chegou, não jogou nada Jean, chegou, não jogou, que o Abel não coloca ele pra jogar. Um abraço. Valeu, meu amigo Antônio de Aracatuba, grande abraço pra você, aí tamo junto, e é nóis, é isso aí, meu amigo Palmeiras, mais um desabafo do torcedor, vamos para o próximo áudio, porque já tem, já, o programa hoje já tá longo demais, é o amigo Ricardo Moraes, vamos ouvir. Oxe, meus irmãos, de novo, eu já não tô aguentando mais o Palmeiras, o Palmeiras tá uma merda, seu dedo no céu, ele tá com o bando de merda de pau, essas contratações que o Palmeiras fez, tá tudo, foi tudo de água abaixo, o dinheiro, foi tudo jogado no lixo, que merda. Valeu aí, meu amigo Ricardo Moraes, mais um desabafo aí do torcedor palmeirense, realmente, algumas contratações que o Palmeiras fez, é brincadeira, hein, o Palmeiras vendeu o Luiz Guilherme, e contratou o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense. Olha o nível de contratações do nosso Palmeiras, achar que o Bruno Rodrigues, eu sei que aconteceu as duas lesões, o jogador teve muito azar, mas achar que o Bruno Rodrigues seria melhor do que o Luiz Guilherme, seria um atacante de pontas de qualidade, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio e último de hoje, meu amigo José Nildo, vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Jean, rapaz, que jogo, hein, Palmeiras, pelo amor de Deus, cara, não jogou nada, eu estou trabalhando, eu ouvi o jogo no rádio aqui, o cara falou que o Flamengo estava dando chocolate no Palmeiras, o Palmeiras não jogou foi nada, o que é que está acontecendo com o Nascimento Verão? O time está sendo humilhado, e 2x0, Jean, foi pouco, 2x0 foi pouco, foi pouco, porque o que o cara falou no rádio aqui, que o Flamengo estava fazendo com o Palmeiras, foi um chocolate o cara estava falando, humilhado, o Palmeiras foi humilhado mesmo, o time não está jogando nada, valeu, meu amigo Jean, José Nildo, grande abraço para você, estamos juntos, foi bem isso que aconteceu mesmo, meu amigo palmeirense, o Palmeiras foi amassado, humilhado, trucidado aí, pelo time do Flamengo lá no Maracanã, e 2x0 realmente foi pouco, porque os caras poderiam ter feito bem mais, e já ter garantido a classificação aí, para as quartas de finais da Copa do Brasil, apesar que muitos já estão dizendo, que já está decidido, que o Flamengo já passou, que o Palmeiras não vai reverter no Allianz Parque, mas eu vou acreditar, eu sempre vou acreditar no Palmeiras, seja num momento difícil, num momento bom, sempre vou acreditar, eu já vi muitas coisas acontecendo no futebol, e não é dessa vez, que eu vou deixar de acreditar, mesmo com raiva do Abel, mesmo com raiva de muitos jogadores, que não estão jogando nada, vai ser uma quarta-feira histórica, vai ser uma quarta-feira, que eles vão fazer o melhor jogo da vida dele, e um 3x0 no Allianz Parque, por que não acreditar nisso, meus amigos palmeirense, eu vou acreditar, pode ser difícil, pode ser um sonho, pode ser loucura, mas eu vou acreditar, meus amigos palmeirense, estou sendo zoado pra caramba, aqui no Nordeste, a cada 20 pessoas, Ave Maria, 15 é flamenguista, os caras são chatos pra caramba, estão me zoando, mas eu já falei pra eles, quarta-feira que vem, vai ser 3x0, Verdão, 3 gols de Estevão, já pensou se isso acontecer, meu pai do céu, estou falando isso pra todo mundo, e acredito, vai ser 3x0 Palmeiras, 3 gols de Estevão, ou 2x1 de Rony, pra eu pagar a aposta com vocês, coloca aí nos comentários, meus amigos palmeirense, e hoje, é o sorteio da camisa, acredite, você pode ganhar uma camisa, hoje à noite, às 21h, vire apoiador, ajude o seu amigo aqui, que está passando pelo momento complicado, então, apoie o canal Verdão Campeão, e hoje à noite, vamos saber, o próximo ganhador, do sorteio, aqui no canal Verdão Campeão, mas o sorteio é lá no Instagram, do Verdão Campeão 99, um abraço, tamo junto, então fica com Deus, e avante palestra!